Olá, meu nome é Sidney Neitzke, sou motion designer, motion graphics, docente na rede Senac, professor de informática há mais de 20 anos. Pessoal, nosso curso aqui de Microsoft Word 2016, então agora como é que eu faço para criar um sumário, um índice, enfim, um sumário. Nós vimos em umas aulas anteriores a questão das tabulações, que a gente pode fazer usando a régua aqui em cima, onde a gente pode construir facilmente isso aqui. É muito rápido, né? Só que a tabulação é mais usada para uma lista de preços, para um cardápio, né? Não necessariamente para um sumário. Por que não, professor? Porque o sumário, ele envolve mais do que isso, né? Nós aqui, ó, eu peguei um modelo aqui, eu tenho uma postilinha de 12 páginas, que é bem simples, do Camtasia Editor, a mesma postila que eu usei para fazer a questão de numeração de página, tá? Então assim, como é que eu faço para fazer um sumário automático, como esse aqui, tá? É muito simples, vou mostrar para você, eu vou apagar toda essa página, ó, mandei embora, vou dar um CTRL ENTRE aqui para dar uma quebra, para liberar essa página novamente inteira para a gente aqui, ó, certo? Para você poder fazer um sumário, primeira coisa é o seguinte, ó, você precisa ter marcado, tá aqui o título, né? Você precisa ter marcado, feito marcações dessa forma aqui, ó, nos subtítulos, por exemplo, um, esse marcador aqui, ó, pessoal, eu usei usando o nosso marcador aqui, tá? Ó, marcador, um marcador de numeração, tá? Você coloca aqui, ele já faz esse espaçamento aqui automático, então eu coloquei um, abrindo o programa, não interessa em que página, tá? Se você conhece aí o InDesign, é a mesma forma do InDesign, ok? Ó, 2, vendo aqui, ó, 2, importando arquivos de mídia para o Camtasia, 3, 4, agora eu tenho 2 na mesma página, tá vendo? Ó, 4, 5, 6, você vai colocando, ah, professor, se eu tivesse, por exemplo, um quebrado, digamos aqui, ó, 6, tá? Eu vou colocar, por exemplo, aqui, uma lista quebrada, sabe que lista quebradinha, né? Então, olha só, pra fazer, digamos, uma lista expandida, então digamos que esse aqui não seja assim, tá? Ele seja assim, por exemplo, ó, ok? Tá vendo, ó, então ele é um expandido daqui, mas enfim, aí logicamente aqui nós temos os estilos prontos, né? Lá na primeira aula a gente viu isso aqui, ok? Que são os modelinhos prontos aqui de parágrafo, né? De título, só clica e ele tá pronto. Então, digamos que tá tudo prontinho aqui, ó, então 5, 5.1, 6, 7, 8, tá? Poderia ter 9.1, aqui 9.2, enfim. Agora temos uma aula só sobre marcadores de numeração, ok? Então, aqui está. Olha como é simples, olha só, você precisa ter essas marcações aqui, ok? Se você não fizer isso aqui, não vai dar certo. Não é só colocar palavras, você precisa colocar 1, 2, 3, pra ficar em ordem. Então, depois, em posse disso, pessoal, a gente vem aqui, nós vamos vir aqui na nossa guia, aqui na nossa guia referências, tá? Aí nós temos aqui, ó, dentro da nossa guia referências, nós temos aqui o nosso sumário, né? Table of Contents. Então, aqui dentro da nossa guia sumário, nós temos aqui vários modelos de sumário automático, tá? Automáticos. Então, tu pode colocar manualmente, mas o mais prático é você aqui, ó, automático, table 1, automático, table 2, manual, table, então você pode colocar. Então, geralmente, usa isso aqui em forma de tabela. Então, eu vou clicar simplesmente aqui, prontinho, ó, pá. Então, a apresentação, como ele está com, como forma de título, ele já identificou como sendo página 3, né? Assim, você, por exemplo, ah, não, mas isso aqui eu não quero, isso aqui não me interessa, tá? Mas é interessante ter, né? Porque ele disse que está na página 3. Mas, professor, não apareceu a numeração na frente? Não apareceu? Porque nós temos aqui, ó, a apresentação não tem, ele é um subtítulo, mas ele não tem numeração, tá? Por isso que ele ficou sem aqui. Então, os demais têm numeração e ele colocou, tá? Eu até deixei assim para vocês verem a diferença, certo? Então, aqui eu vou trocar o título, né, para sumário. Esse é meu teclado, vou te contar uma coisa, ele vive trocando sozinho aqui, tá? Português Brasil, aí, isso, sumário. Sumário, vou selecionar aqui, vou dizer que eu quero centralizado, vou aumentar o tamanho, no Ctrl fecho a colchetes aqui, vou dar um Enter aqui atrás. E aqui está, então, ó, apresentação página 3, abrindo o programa página 4, papapá, e olha aqui, ó, 5, ajustando o volume, 5.1, vendo, ó, os dois na página 7, então vejam que ele fez um ajuste automático. Esse espaçamento aqui, ó, aqui embaixo ele está errado, porque aqui embaixo também está errado, tá? Ó, então vejam que ele fica, olha só, 10, aqui está o 10, né, 9, 10, vejam que ele está sem e não está com o mesmo, não está na mesma ordem, né, isso aqui, ó. Ele não está no mesmo espaçamento aqui que temos aqui, ó. Vendo, ó, então ele fica exatamente igual, é isso que eu quero que você entenda. Então, você precisa, na hora de você montar, você precisa criar, deixar exatamente padrãozinho como você deseja, mas está pronto. Se você tivesse 200 páginas, em todas as páginas, os subtítulos certinhos ali, com a numeração na frente aqui, ó, ele vem aqui e ele identifica e coloca sozinho, já com preenchimento automático, né, então veja como é fácil, né, não é nada difícil, ok, pessoal? Então basta que você pratique aí. Então é isso aí, fiquem comigo, grande abraço, tchau, tchau.